Esse é o Canidé, Snack Produções, mais uma vez o romantismo tomou conta não só da multidão de Feira de Santana, mas também de outras regiões. Canidé, com certeza o romantismo continua, o romantismo sempre trazendo pra feira. Você gosta de me ver, né Canidé? Amo, é que eu me sinto em casa e não tem coisa melhor do que eu e essa galera juntos sempre falando de amor. Tem coisa melhor que a gente amar? Nós sabemos que além de você estar em Feira de Santana, já passou em outros municípios, teve um sucesso tremendo e agora correndo, correndo, vem pra ver o povo esperando esse público maravilhoso. Isso é um tipo de coisa que me deixa sem palavras, a gente chega assim 3, 4 horas da manhã e a massa tá em peso aí, a casa lotada, esperando, quer dizer, só Deus pra agradecer mesmo esse povo aí. O Canidé não para, é sempre o estado da Bahia, Sergipe, outros estados, correndo. Exatamente, Alagoas, Pernambuco, Ceará, a gente, graças a Deus, estamos começando a expandir o nosso trabalho e os estados. E a gente chama pra Deus, pra ter vida de saúde, sempre ganhando um pão de cada dia. O Canidé, geralmente, o pessoal que está sempre vindo no seu show, sempre perguntam, perguntam sempre, que, poxa, cadê o CD do Canidé? Nós queremos comprar o CD do Canidé. Canidé aqui, Canidézinho, quer a casa do Canidé? É, meu filho. É, teu filho, eu sei, irmão. Chega pra cá, rapaz, chega pra cá. Chega pra cá, o filho do Canidé. A casa não deu pra ir, pelo amor de Deus, chegou logo, foi logo. Daqui a pouco, daqui a uns dias, tá entrando em ação. Tá bem, né, Canidé, Canidézinho, a galera, a galera, a família Canidé aqui. Com relação ao que eu fiz a pergunta a você, com relação aos CDs, que povo sempre nos seus shows, sempre pergunta, eu quero comprar um CD do Canidé. E não estou encontrando. Como é que fica isso aí, Canidé? Olha, o nosso trabalho é um trabalho totalmente independente, né, vocês conhecem o Brasil? Nós temos, nós temos, nós temos, e a valor ainda é, meu amigo mesmo. Então fica mais um. Como é que eu posso falar? O CD vem demais, assim, nos shows. Isso aí. Devido, como eu estou falando, o seu trabalho independente, não tem aquela divulgação toda ainda, entendeu? Mas, o seu trabalho é divulgado, não é? Não é à toa que você vai fazer show, não só em Feira de Santana, o público, é, seu público, totalmente, nunca tinha que passar. Mas o CD, geralmente, de minimar, é, assim, presente, né, no show. Canidé, um abraço, sucesso pra você. Deus abençoe. Deu certeza, pra toda a sua família. Que felicidade pra mim, né? Segunda-feira, faz o aniversário. Pra todos nós. Entrevistando o Canidé hoje. Entrevistei, uma vez, eu e Cris, lá pela TV Geral, estamos também na TV Caldeirão, Rádio Subaé, várias emissoras, e agora também na Snap Produções. Muito obrigado, Canidé, um abraço, sucesso, um bom, boa viagem. Vamos juntos nessa estrada de Deus. É isso aí. Beijo no coração. Um abraço, Edson Silva, no Snap Produções, sucesso total em Feira de Santana.